O que é isso, bro? O que é isso, bro? Um toque no Instagram, duvido que tu nega Se finge de santinha, mas tu é perverso Fica de quatro pra mim, quero ver se tu Eu sou favelado, chique, isso incomoda Kenny no meu pé, mano, eu penso na monta Se tu não me amarra, por favor, não me confunda Até porque se tu tentar, tu se afundar Quero ouvir te juntar na pista Quero ver tu tentar com a minha tropa Dizer por ali que nós é de raça Os menorzinho favelado com a mente de empresário Eu acho que eu não nasci pro amor Toda vez que eu tento acontece um caô É tantas bregas, intriga, fofoca das amigas E tudo isso tá causando despedida Quantas vezes eu vou ter que te falar Que eu não quero mais você na minha vida Eu te lazer em comer todas as suas amigas E mesmo assim você não me deixa em paz Eu já falei que eu não te quero mais Você sabe muito bem o que tu fez Também que eu sou o menor sagaz Achei que eu podia confiar Mas toda essa amigas Eu já falei que eu não sei o menor sagaz Eu já falei que eu não sei o menor sagaz Eu já falei que eu não sei o menor sagaz Eu já falei que eu não sei o menor sagaz Eu já falei que eu não sei o menor sagaz Eu já falei que eu não sei o menor sagaz Eu já falei que eu não sei o menor sagaz Eu já falei que eu não sei o menor sagaz Eu já falei que eu não sei o menor sagaz Eu já falei que eu não sei o menor sagaz Eu já falei que eu não sei o menor sagaz Eu já falei que eu não sei o menor sagaz Eu já falei que eu não sei o menor sagaz Eu já falei que eu não sei o menor sagaz Eu já falei que eu não sei o menor sagaz Eu já falei que eu não sei o menor sagaz O que é isso?